o mal só teme ao fogo e ordens que são o que mesmo não vou escutar a tela Swift não é música cristã ou idiota não dá porque eu fico xingando jogando velho eu vou ficar chutando música de xingando tá de brincadeira versículos 12 capítulo 13 tá esse lá que não pode xingar né mas ele é um pecado de menos aí depois eu vou me confessar e vou parar quando eu parar de jogar esse jogo aqui entendi não tem como jogar esse jogo aqui sem xingar pô caiu infeliz na minha filha vai ficar 0 barra 6 pô eu não vou mandar melhor e cristão não vou pô você sabe que eu não vou velho mas era para fazer né nem meu amigo de jesus fala um negócio desse meu amigo de jesus chama logo ele satanás e demônio pior que o x jesus ele é né é muito engraçado esse resultado velho é milho e jim pô eles tem uma não tem sincronia nenhuma aqui eu tenho eu tô louco eu acho mico ó ele tá sem exaustos tá em ignite eles por um pouco velho ó até o filho ainda eu bota-bala toman aí oi sei só fica de boia que eu cura a gente de volta e é que Pegou a emissia aqui? Pô, que do milho é chatinho, né? Ó, 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 ó Não tem flash, né, Odin? Não Uh, boa E ele perguntou se tá em live É o mesmo Mastery lá que carregou a gente? Não, não Esse é mono Mastery Ele perguntou o que? Ele perguntou se tá em live, Tiger Aí eu falei sim Aí eu falei, carrega a nós Aí ele falou Só se eu virar vídeo Então, pelo que eu vi, ele não vai carregar, né? Vai pegar duas aqui? A gente é abusado desse nível assim? Pega duas? Não é, né? Toma, estona Tomei Conta um veitinho, tá lindo Ó, salve, gordinho Tipo Zeca Pagodinho Não, não Ele tá aqui de novo, tá? Ele tá ultado Ele tem ult Ele não para, hein? Matou Matou os dois? Matou os dois aí Mata Ah, não voltou a tempo Mas pega um milhão de briga aqui, hein? Pera, o que deve ser bom Vai ser famoso, né, velho? Será que o Rutigo te deu dois ganhos aqui? Só que a bola é dos caras Vou digitar Master Master, você é o maior Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Não deu B ainda Herói, esse cara aqui Vou até de corta-cura Cara, o tomo para meu B, mano Que mico é esse, velho? Ih, errou Se ele acerta, ele te mata, tá? Ele matava, né? Só que o milho deu a bola, ele errou Burro E DB Perdi meu home guard, mano Quando eu botar aqui a renda win, tá? Ele não tem exauste Ô, cantora, no evento fala quanto de mora você gastou, né? Aí tava lá Você ganhou 135 milhões de mora E gastou 135 milhões de mora Aí na minha conta, sei lá, mora 300 Complicado Mas cadê o B, velho? Pra pegar mais um aqui, então Mais umzinho Ah, dá pra bater aqui E o Tep, não Milton Boa Ah, saímos bem, né? Uhum Pra caramba Eu tenho a taxa ainda, tá? Mastery tá pra cima Eu tenho um, olha Quatro Ih Eu encontrei aqui Hum, vai morrer Ah, só quem tá ali Só quem tá ali Ué, nosso herói Mastery Nossa, ele entrou muito agora Claro Ele entrou muito agora Mas bem E nunca, né? É certo Todo Esse cara é fofo, né, mano? Então Tô nervoso Desculpa a tua, tá, hein? F-vídeo F-vídeo L para Mastery Nooo O cara tá com bota de armadura Ele é você Vilão Eu não Vilão, vilão, vilão Será que tem blue aqui, véi? Vê lá Vou pegar uma Duas Vou pegar duas Ih, toma um Toma nada Eu tenho ult ainda Tá Tá Vai mudar não Os caras usaram o oralto na lane Cara, os caras foram muito burro agora, véi A gente deve ficar aqui, tá? Dá, irmão Vai perder mid, mas foda-se Acho que ele vai querer ultar Ele morre igual Então Uma torre Brick free Ah, dá pra pegar O brick aqui, né? Uhum Agora a mid cai, né? Mas cai só uma, só Tá bom Isso é muito bom pra mim, véi Botei um caro na frente do Jim Boa, dogma A gente pega um aqui? Não dá Opa Muita gente, que é isso? Que é isso? Vocês podem fazer isso? Opa Caraca, que é isso? Calma aí, dog 4M rodeado de bandido Toma aí, vai Dog, eu tomei 800 de crítico do Jim, mano É? O boneco é broca Eu tomei gap aqui, mano Cuidado aí Esse Jim aí, ele é perigoso Pô, eu deixei posto no cara, né? Pô, muito dano, véi Cara, Jim bate muito Jim broke, né? Pior que lá tem uma Diana fidadíssima também A gente joga isso aqui Vamos ver Joga até o Exaustion A Turek, ela só golpe tem 5 carries, mano 4 carries, né? É por causa que essa Essa... Essa Lilia aí, tá, hein? Tá meio bomba, não? Pouco Ah, tem que fechar a Leandra aí Pra fazer coisas, né? Ela tá com menos gol do que tu Tru Esse Jim vai ser problema late game, tá? Chegou a notificação às 6 horas da manhã Bom dia, mano Quando esse amigão tiver de canhão O milho der bagulho pra ele aqui, viu? Ele vai... Vai ser pipoco e correndo Pipoco e correndo Tru A gente mata aquela Diana? Não, né? Não? O Jackson foi por baixo Eu fui por cima É, não mata Opa Ó, chegou o boss Relaxa Jackson, o negócio Relaxa, relaxa, relaxa Já tá saindo aqui, já tá saindo Eu não saio, né? Relaxa, relaxa Matou Ioni Relaxa Relaxa Ele morreu Relaxa Eu jogo isso aqui, eu jogo aqui Tem exaustra ainda, tem exaustra ainda É 3 e é 2, tá? Cuidado Tá, eu jogo isso aqui Opa Viu de stun Matou legal Boa Você mata terp Ele mata, ele mata também Ele mata, ele mata, ele mata Ezinho, ezinho, ezinho Ele tá esperando a carta voltar A carta não, a terceira voltar Fiu muito Ih, fizeram o dragão Aqui dá pra levar mid Seria interessante Tá pra esse mid Aqui Carta amarela Toma Toma O dano do TF é bem bizarro, né? Uhum Carabira ele tá Ah, ele tá de net para elite Faz sentido Nossa, a vidinha do cara, velho Esse palco não matou Jack, pode entrar? Ai, não matou também Era bom Corta a chute, né? Esse game Morreu Viveu, tá bom Desviou, boa Aparentemente Milho e Jean bom então Oi Mas tem mais cara aqui Verdade Oriente Minha espada Poxa, ele deu O bagulho pra frente, velho Não tô Ele deu o que pra frente? Tá bom, matamos A tru é que é muito difícil É muito difícil pro Master Jogar esse game daqui, velho Nem é Tem que lutar ele Esse parra É ficar um boy Matou? Matou É porque ele tá sem bandana Boa, Jack Esse dia é que morre, tá? Tem que ter um TF do lado, né? Agora tem uma bandana Tá Ih Eu achei que a casa tinha sido em mim, via Não foi Eu dei cara nesse cara, tá? Vai que eu tenho um Boa Ó, isso é muito bom Agora é barão Sua cura é tipo Sua cura você marca um cara só Ou é tipo quem tiver Um cara só Ah, tá Mas como até é com harmônico Eu acabo curando em área também Bate fé Você não gosta de redenção pra Não, muito ruim Calma Até flutou Tem que matar esse cara rápido, então Eu acho que não tem gente pra voltar aqui, não Olha lá Foi lá atrás dele Caraca, tu morreu ainda Tomou gaps Mas é bad Tomou gaps Não esperava o dano, não Tá de 3 itens aí Isso é porque eu acho que ela trollou, né? Tá de boa Não, não gastei nada Ela flechou Já nem tava valendo gold também Peraí, vem Safe Foi ruim minha última Acho que eu não precisava ter usado, não Sua ult volta a quanto? 48 Só meck Tem red ali pra você A gente joga muito isso aí, tá? Ultim 30 Se esse cara gastar a carta Eu vou dar Desce pra frente A carta vermelha ali Calma A vidinha do milho O cara é doido De 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 não De onde não Tá dando 15 pra frente Ele morreu Ai Meu 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 Só Só faz Só faz Ué Ué relaxa relaxa é isso não o cara que morreu 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 não tirou dele tá bom relaxa ele pediu a casa tá safe meu deus ele errou o time morreu eu tenho ult em 7 segundos ok eu tenho exausto voltou minha ult só tem uma cuidado com a diana que ela da muito grande tá de boa ele morre matei boa vou fazer coletor aqui só papel lá não não dá acabou tudo legal então obrigado até flutou né dilutou também tá tá untando bem quase que eu tiro a coroa dela ó a coroa dela aí ó e aí e aí e aí e aí e aí e aí bom é o dank volta vai boom aí e aí e aí e aí pra coletora, viado. Tem que pingar o índio. Eu pinguei umas 10 vezes, véi. Falta 20 segundos pra minha ult. É, se eu tô. Vem. Vai achar logo aqui. Ui, obrigado. Masterito? Tenho ult agora. Masterito tá meu pai. Meu Deus, Adília. Tá bom, tá bom. Nice, tá bom. Foi. Ninguém morreu? Não. Mas relaxa, relaxa. Eu tenho tudo. Eu tenho um sustain aqui pra gente. Tá de boa. Só que eu queria fechar a coletora, né? Masterito não deixa eu pegar. Matei o milho. Flash. Boa, Taiga. Mas se ele morreu. O que tem cura. Se ele andar pra trás, eu salvava. Ele ficou parado ali. Eu vou dar aquela que ele, ônibus, tá? Tá bom. Tá aqui no mim, não. Ah. Morreu. Voltou. Voltou? Tem um movie speed aí pra você. A seriana tá no ancião. Tá aqui. Fechei. Ela morre. Morre, mãe. Boa. Vem. Vai fazer aqui, não. Tem um ult, tá? Tá. Ai. Curou, curou. Curou, 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 curou. Não tenho. Vou dar bem, vou dar bem. É uma coletora. Eu te curo se você quiser ficar. Porque eu tenho uma coletora, velho. É legal, então, a coletora. Tá uma colher do Lego. Não perca mais, por favor. Deus é bom. Boa, moleque. Herói. Ai, ele morreu. Morre nada? Não tem ult. Cuidado. Agora voltou a ult. Boa. Ui. Pra me curar aqui no blue? A Diana ali, cuidado. Ui, boa. Tem que estar vivo. Gostar? Gostar de passagem? Matei. Boa. Gente, é nosso cara. Tava no barrel. Boa, mano. Ele solou, tá? Nossa, eu acho que eu nunca salvei tanto uma partida como eu salvei nessa daqui de K, o Super. Amassou, amassou muito. Acho que essa foi a PT que eu mais salvei, mano. Meu Deus. Eu tô confiando muito na saúde, tá? Você viu, não? Eu matei... Aí você falou, tem ult? Eu pulei no meio dos quatro dias assim. Meu gráfico de cura, só por curiosidade. Olha meu dano, véi. Moço, 63 mil de cura. E eu dei 68k de dano, véi. Eu nunca colhei tanto na minha vida. Eu nunca colhei tanto na minha vida.